Olá pessoal, aqui me fala Andrasugai. No vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês esse mockup com efeito samurai aqui, como vocês estão vendo. É uma palavra que foi cortada pela metade aí com uma espada. É um efeito bem interessante, muito fácil de ser aplicado em suas palavras. Se você quiser baixar esse mockup, o link está na descrição desse vídeo, mas eu aconselho que antes de baixar o mockup, vocês devem baixar a fonte que é utilizada. Depois que você instalar a fonte no seu computador, aí sim você baixa o mockup e depois é só entrar em File, escolher a opção Open, você vai lá na pastinha onde você salvou no seu computador o mockup, clica em cima do mockup e depois clica em Open para abrir ele no Photoshop. Depois que vocês abrirem, é só entrar aqui no painel de layers. Se vocês encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop, é só entrar aqui em Window, escolher essa opção chamada layers. Aí você vai abrir aqui o painel de layers e aqui dentro você vai encontrar essa layer aqui, que é onde está o texto. Então, a parte principal desse arquivo PSD é essa layer aqui, que é um smart object. E aí você tem dois folders aqui de efeito e de fundo. Então, para você aplicar sua palavra aqui, é só você clicar duas vezes em cima dessa miniatura. Vai abrir essa janela, você clica em OK. Ele vai abrir um outro documento, que é esse aqui. E aí é só você selecionar a ferramenta horizontal type. E aí, com a ferramenta horizontal type selecionada, você seleciona a palavra e escreve o que você quiser. Vou escrever aqui tutoriais, que ficou bem grande, então vou colocar uma palavra bem pequena, vou colocar PS. É lógico que eu poderia diminuir o tamanho da fonte também, não tem problema. Então, se você for escrever algo grande, como tutoriais, é só selecionar tudo. Vem aqui no tamanho, diminui um pouquinho, para que caiba aqui dentro do documento. Vou selecionar aqui a ferramenta Move. Vou arrastar um pouquinho para cima. E aí é só você clicar em Ctrl S ou Cmd S, aí se você estiver utilizando o Mac. O Photoshop vai começar a salvar esse documento aqui e vai atualizar o smart object. E assim que ele termina de atualizar, o nosso documento principal já exibe a nova palavra com efeito aplicado. Vocês vão ver que é super rápido. Aqui, olha, ele está terminando de atualizar o smart object. Quando essa barrinha chega no final, isso significa que o smart object já está atualizado. Olha, ele terminou de atualizar. Agora a gente volta aqui para o documento principal. Vou clicar aqui. Vamos ver como que vai ficar. Como eu disse para vocês, nesse arquivo a gente não precisa trabalhar nenhum dos efeitos. Ele aplica automaticamente para a gente. Aqui ele já terminou de aplicar, olha. E aí aqui, nesses folders, você encontra o folder de efeito. Onde nós temos aqui a primeira parte e a segunda parte. E aí a gente tem atrelado a esses folders e essas layers. A gente tem atrelado aqui alguns layer styles. Então, se a gente quiser alterar alguma coisa, é só clicar duas vezes em cima do layer style. E aí você tem todos os comandos para você alterar valores e deixar como você achar mais adequado. Como vocês estão vendo aqui, eu posso alterar opacidade, distância. Enfim, eu posso mexer em todos os valores dessa layer style que foi aplicada para customizar o resultado final do meu efeito que vocês viram que foi aplicado ali em cima da palavra. Existem outras layers styles que foram aplicadas. Então, isso vale para todos os layers styles que vocês encontram dentro desse arquivo PSD. Vocês podem ver que tem muitas layers e todas elas possuem layer styles. São layers styles diferentes. E aqui no fundo também vale a mesma coisa. A gente tem algumas adjustment layers aplicadas, tem textura. a gente pode mudar tudo aqui. A gente pode clicar duas vezes aqui em cima dessa adjustment layer e alterar, por exemplo, o gradiente que foi aplicado. Como vocês estão vendo aqui no centro, ele tem um gradiente que vai do escuro aqui da bordinha para um pouco mais claro aqui no meio. Mas se eu quiser alterar, eu posso fazer isso aqui, alterando o gradiente fio. Não tem nenhum segredo. E é um arquivo super leve aí. Então, espero que vocês tenham gostado desse arquivo e tenham gostado do vídeo também. Se vocês gostaram desse vídeo aí, gostaram desse arquivo, por favor, deixa aquele joinha, compartilha nas redes sociais, marquem os amigos. Se você não estiver cadastrado ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho aí para se cadastrar. A gente tem vídeo todos os dias por aqui. E se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage lá no Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube para conhecer. Tem mais de 910 vídeos publicados. É muita coisa para vocês explorarem. Tudo relacionado a Photoshop. E se você estiver vendo esse vídeo pelo nosso canal no YouTube, aparece lá na nossa fanpage para conhecer também. O link está aí na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo vocês encontram o link para o nosso blog, para as redes sociais, para o nosso apoia-se e muito mais. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutor S Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoia-se está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutor S Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Tchau! 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 Tchau!